Amiga, você tá me chamando pra trabalhar no maior festival de música do Brasil. Amiga, eu não tô acreditando. Para, vai ter los cunhados? Eu posso entrar no camarim? Ai, meu Deus. Amiga, que lindo. E eu ainda vou encontrar você, a Tita, a Estrela, todo mundo junto. Amiga, isso parece um sonho. Hã? Não. Não, entrevista de emprego? Jura mesmo que precisa fazer? Ah, amiga, eu fico nervosa, eu fico panicada na hora, não sei o que falar, eu fico tensa, não sei responder as perguntas. Ah, amiga, o seu chefe? Ah, não, gente. Ai, já tô nervosa. Ah, amiga, já tô tremendo. Já tô tremendo, já deixa eu me dar uma ânsia de vômito, sabe uma coisa que não vai admitar? Amiga, se eu vomitar na hora, assim, tipo, blé, na cara do cara.